Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Pan e esse é mais um vídeo para o canal Subir na Montanha. Faz muito tempo que eu não gravo vídeos e eu acabei de ver um post no Instagram que me despertou aqui a vontade de começar a falar para vocês e que o Mark Manson, aquele autor lá do A Sutil Arte de Ligar o Foda-se vai lançar o novo livro, o da Capinha Azul lá, Fudeu Geral, é um livro sobre esperança, alguma coisa assim. E eu particularmente gosto muito desse estilo de livro, livros que falam a real, livros que são extremamente honestos em sua forma de se expressar. E acho que vocês já sabem, quem não sabe, a minha última profissão foi como coach de alta performance e tudo mais, foi um período muito bacana, muito legal. Me conectei com várias pessoas, foi muito bacana, sabe? Mas hoje eu estou em outra pegada, estou trabalhando em empresa agora, estou como gerente de Customer Success da Engage, uma startup. Então a gente está construindo um negócio muito bacana e estruturando desde o começo e é muito louco, sabe? Outra pegada. E por ter vindo desse mundo extremamente positivista, me veio uma necessidade de falar, assim, sobre a necessidade que a gente tem de ser positivo, a porcaria do tempo inteiro, cara. Não precisa, entendeu? Esse é o vídeo. Não precisa. Da onde que veio isso, né, cara? Por que isso é tão irreal? A vida tem tantos altos e baixos, tem tanta coisa, tem tanta bosta, mas tem tanta coisa legal também, que é impossível, cara, você se manter extremamente estável e a gratidão e gratiluz pra caramba. Não é verdade isso, tá entendendo? Porque é impossível você manter esse estado de espírito, cara. Aí você fala, não, porque é recalque, porque você não consegue manter isso. É, cara, é todo ser humano que se preze, que seja decente, que tenha fibra, entendeu? Que tenha bril. Usa, sabe sentir as suas emoções, seja elas raiva e ódio e alegria e felicidade genuína e satisfação e realização. Não existe ruim e bom, entendeu? Existe o que é, cara. Não tem muito... E é muito chato. Ah, eu quase babei aqui. É muito chato quando você fica querendo categorizar, né? Não, não, você não pode sentir raiva porque isso te destrói por dentro de fato. Mas se você souber utilizar essa energia, porque tudo é energia, né? Se você conseguir canalizar essa energia porque realmente importa, isso faz toda a diferença, cara. É, por aí, é o que eu tenho, inclusive, aplicado na minha vida, né? Eu sou muito pistola, cara. Sou muito pistola, minha paciência é muito pequena. Ainda bem, eu fiz curso de meditação, eu fiz retiro, fiz uma série de coisas. A meditação me ajuda muito a ver as coisas que eu não laço, sabe? Sem muito melindre, sem muito dedo, assim, sabe? E eu falo brincando, mas isso tem se tornado uma verdade que eu tenho utilizado a força do ódio pra resolver as coisas, né? Então eu só faço, geralmente, as coisas quando eu tô muito puta, muito pistola. E eu vou fazer porque eu quero resolver em nome da minha paz de espírito, entendeu? Isso significa que eu vou trabalhar até mais tarde, isso significa que eu vou fazer o que eu não necessariamente deveria fazer, mas eu posso fazer. Tudo em nome pra resolver aquele negócio, tirar aquilo da minha frente porque eu não aguento mais, entendeu? Foi assim com dieta. Foi assim que eu consegui emagrecer 7 quilos, entendeu? Do começo do ano pra cá. Foi assim que eu comecei a terapia. Eu não aguentava mais, eu não aguentava mais sentir crise de ansiedade. Eu não aguentava, eu queria morrer todos os dias porque eu não conseguia resolver essa merda. E aí eu entrei na terapia, fui buscar tratamento, etc. E hoje eu tô bem, cara. Não significa que, ah, nossa, não, porque se você faz terapia, você tem que ser super zenta. Mas não, não existe, não dá, não é real, entendeu? E essa galera, gratiluz pra caramba, que fica, não, porque você tem que ser grato pelas coisas que aconteceram com você. E etc, você tem que perdoar. De fato, você tem que perdoar, mas não é um botão que liga aqui na sua cabeça e fala assim, ó, nossa, agora eu tô super perdoando. Não é assim, cara. Então, não existe uma receita de bolo, entendeu? Outro dia, um amigo meu, queridíssimo, veio perguntar assim, nossa, suas postagens no Instagram são muito 880, né? Muito extremos, assim, né? A hora você tá super pistola, a hora você tá, tipo, super de reflexão, a outra você posta uns memes, nada a ver. E é isso, cara, a vida é isso, sabe? Tem hora que tá tudo maravilhoso e você quer aproveitar, tem hora que tá tudo uma merda e você quer ficar escondido no seu quarto e, tipo, não sair, não conversar com ninguém, sabe? E ok. Acho que a grande questão em relação a tudo isso é a gente aprender a aceitar esses estados, essas mudanças, entendeu? E ficar bem com isso, cara, eu demorei, eu demorei muito, muito, muito pra chegar, assim, e ainda tem muito mais pra aprender. Não cheguei no ápice, não, nossa, a subida na montanha é infinita, né? Mas no estado, hoje, né, no estágio atual que eu tô hoje, eu tô me sentindo extremamente confortável, por exemplo, em falar sobre isso, sabe? E falar sobre coisas horríveis que aconteceram no passado, né, sobre abusos emocionais, por exemplo, que aconteceram na minha vida. E tenho certeza que aconteceram com muito mais pessoas, né, da mesma forma, quando a gente fala de saúde mental, por exemplo, eu tinha uma super vergonha de falar sobre isso, sobre depressão e ansiedade, no passado. Tava com diagnóstico de depressão, a ansiedade já tava latente, e também, né, então, imagina isso dentro de um barril de ser humano, de emoções absurdas, do 880 a todo momento, assim, então, é, falar sobre isso, encarar a realidade como ela é, e não ficar, tipo, sabe, floriano. Eu acho que esse é o caminho mais saudável pra que a gente consiga, é, pra que a gente consiga encontrar o nosso próprio equilíbrio, o nosso próprio ponto, né? A gente, quando fica compartilhando coisas, e eu já fui essa pessoa que compartilhava com a intenção de ajudar e tudo mais, e tenho certeza que ajudou várias pessoas, mas outras, outras, esse tipo de abordagem super gratiluz, gratiluz, não funciona, eu tô falando muito gratiluz, né, porque esse termo me irrita pra cacete, velho. E, tipo, é porque é muito, é muito raso, cara, é muito raso, não adianta você dar uma receita de, né, ó, sei lá, recita aí um mantra e medita, pra uma pessoa que tem ansiedade pra caralho, que o coração fica disparado e você acha que você vai morrer a todo momento. Que cabeça você vai ter pra meditar, mano? Entendeu? Não faz sentido. Mas é, mas é aquele negócio de tentar, não é fácil. E, tipo, quando eu tenho crise de ansiedade, eu tenho, agora faz um tempo já que eu não tenho, graças a tudo que eu tenho feito, cara, nossa, não tem uma única coisa só que eu fiz, porra, foi, resolveu. Não, foi um monte de coisa, foi um monte de coisa, foi exercício físico, foi ajustar a limitação, foi uma série de coisas. Então, tipo, não é recitar um mantra e meditar uma hora por dia, em silêncio e... Pra algumas pessoas pode funcionar, pra outras não, e ok, entendeu? Então, é isso, pessoal, a gente não precisa ser positivo o tempo inteiro, a gente não precisa ser negativo o tempo inteiro. Independente de qual lado, qual extremidade você está, o mais importante de tudo é você encontrar o seu equilíbrio, não o equilíbrio que você lê nos livros, não o equilíbrio que você vê nos vídeos motivacional do Instagram, do YouTube, sabe? Tipo, não precisa, cara, não precisa. Olha pra dentro, parece clichêzão pra cacete, mas o segredo tá aqui dentro, cara, não tá nos livros que você lê. Os livros que você lê é mó legal, é mó da hora, dá uma espirada show, assim, sabe? Mas, às vezes, pode servir pra você ou pode não servir, tá tudo bem. Mas olha pra dentro, que o caminho tá aqui, ó. O mapa tá aqui, sempre esteve com a gente. A gente sabe que é melhor pra nós, não é mesmo? Sei lá, falei um monte de coisa, né? Nem sei como é que vai ficar esse vídeo, mas segue o baile. Até a próxima. Beijos.